José Val, na semana passada a gente viu o start oficial da campanha com o primeiro debate televisivo entre os candidatos. Escrevi sobre isso ontem na minha coluna no Estadão, foi um deserto de homens, mulheres e ideias, aquilo que se viu. Uma coisa tenebrosa, ninguém falando nada com nada, em uma proposta realmente importante sobre os graves desafios que o futuro presidente da República terá de enfrentar. Nesta sexta-feira acontece o segundo debate na RedeTV, deve ser já um desdobramento daquele primeiro encontro, tanto em termos de estratégia de confronto entre os candidatos, quanto em termos de proposta. Vamos ver se eles vão evoluir um pouco em relação àquilo que apresentaram na primeira oportunidade que tiveram de falar aos eleitores. Não espanta que exista um grande número de não interessados em votar nesta eleição, porque a Lava Jato tirou toda uma geração ali de políticos, os mais proeminentes políticos foram de alguma maneira atingidos por ela. E o que ficou no lugar é uma pobreza muito grande em termos de ideias, em termos de uma proposta para o país. Vamos ver se o novo debate nesta sexta mostra candidatos mais empenhados em dizer o que vieram e não só se apresentar como peças ali de marketing, mais preocupados com a estratégia para não desagradar o eleitor, para não se confrontar com os seus adversários mais perigosos, etc.